Olá! A cidade de Mariana começou o ano com um novo prefeito, o vereador Edson Agostinho, conhecido como Leitão. É que o vereador foi eleito presidente da Câmara no dia 6 de dezembro e, no dia 22 do mesmo mês, a mesa diretora do Legislativo foi empoçada. Nessa mesma data, o então presidente da Câmara também foi empoçado como prefeito interino de Mariana. Vale lembrar que a situação política lá no município está configurada dessa forma porque Celso Cota, candidato mais votado para prefeito em 2022, com mais de 42% dos votos válidos, não pôde assumir o cargo. Segundo o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, Cota estava com os direitos políticos suspensos por ter sido condenado por improbidade administrativa. A professora de Direito, Ana Paula Diniz, explicou o porquê, mesmo com os direitos políticos cassados, Celso Cota pôde concorrer ao cargo de prefeito nas últimas eleições municipais. Veja o que ela disse. O primeiro passo para uma pessoa se candidatar é ela se filiar a um partido. Depois, ela registra e lança a sua candidatura. Não é possível a gente candidatar sem estar filiado a um partido. E Celso Cota fez isso. Porém, como ele estava respondendo por um processo de improbidade administrativa, essa filiação e esse registro de candidatura foram feitos com algumas condições. Ou seja, caso ele fosse condenado, esse registro não teria validade. E foi o que aconteceu. A candidatura dele, ele ganhou, porém ele não pôde assumir, porque ele havia sido condenado. Quando ele concorreu ao pleito, ele já concorreu sabendo dessas condições. Ou seja, ele assumiu o risco. Ele concorreu às eleições porque ele tinha uma chance de ser absolvido nesse processo de improbidade administrativa que ele estava respondendo. Então, ele tinha essa chance de ser absolvido. Se ele tivesse sido absolvido nesse processo, ele poderia assumir. Só que, como ele não foi, ele não pôde assumir, apesar de ter sido o mais votado, de ter sido eleito. Confira uma linha do tempo da situação política de Mariana desde as eleições municipais de 2020. No dia 26 de outubro de 2020, a Justiça Eleitoral indeferiu, em primeira instância, a filiação partidária ao MDB e a candidatura de Celso Cota ao cargo de prefeito em Mariana. O candidato recorreu ao TRE e, como o processo ainda estava em andamento, no dia 15 de novembro de 2020, dia das eleições municipais, o nome de Celso Cota aparecia nas urnas. Ele foi o candidato mais votado, com 14.764 votos. No dia 17 de dezembro do mesmo ano, o então candidato não foi diplomado pelo TRE como prefeito de Mariana. Um dia depois, no dia 18 de dezembro de 2020, a Corte Eleitoral Mineira julgou o recurso e confirmou o indeferimento do registro de candidatura de Celso. No dia 1º de janeiro de 2021, o então presidente da Câmara, Juliano Duarte, assumiu como prefeito interino. Ele permaneceu no cargo até o dia 30 de junho de 2022. Nessa data, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, definiu pelo afastamento de Juliano do cargo, já que, antes dele, seu irmão, Duarte Júnior, foi prefeito de Mariana durante os mandatos de 2015 e 2017. O que, segundo o TSE, configura inegibilidade por parentesco. Também no dia 30 de junho de 2022, o TSE determinou que Ronaldo Bento, que era o presidente da Câmara de Vereadores, assumisse o cargo de prefeito interino no lugar de Juliano. Ronaldo tomou posse no dia 1º de julho e ficou no cargo até o dia 31 de dezembro de 2022. Como você viu, em apenas dois anos, a cidade de Mariana teve três prefeitos interinos. E por causa da situação política do município, quem assume o cargo é o presidente do Legislativo Municipal, como explica a Ana Paula. Na falta do prefeito, quem assume é o vice-prefeito. E na falta do prefeito e do vice-prefeito, quem assume é o presidente da Câmara. Porque a Câmara dos Vereadores, ou a Assembleia dos Deputados, ou a Câmara dos Deputados, ela é composta por representantes do povo. Então, são pessoas legítimas para assumir o cargo. Então, é uma regra que já está prevista na Constituição Federal, e também está prevista na Constituição Estadual, e também é aplicada nos casos municípios. No caso de Mariana, o presidente da Câmara, ele fica como prefeito, até que eleições suplementares sejam realizadas. A Ana Paula explicou ainda o porquê, até hoje, não foram realizadas novas eleições municipais em Mariana. Provavelmente, porque está havendo a interposição de recursos. E isso faz com que o processo demore para ser finalizado. O que acontece? De cada decisão que é proferida, seja na Justiça Eleitoral, seja no Tribunal, nós podemos interpor vários recursos. Então, isso demora para que o processo chegue ao fim. E só depois que chegar ao fim, é que é possível marcar novas eleições. Porque até então, ele está tendo chances de ser absolvido. De acordo com a professora, essa instabilidade política prejudica o desenvolvimento do município. Quando o prefeito, as pessoas se candidatam a prefeito, elas têm um programa de governo que elas pretendem implementar. E os vereadores, quando eles se candidatam, eles não têm esse programa de governo como o prefeito tem. Eles têm as propostas, mas um programa de uma política ser implementada, isso é feito pelo executivo. Então, realmente, isso pode acontecer, um certo atraso nas questões de políticas públicas, na implementação de algumas políticas públicas, porque o vereador, ao assumir o cargo de prefeito, ele vai assumir sem esse programa, porque ele se candidatou a vereador e não a prefeito. A última decisão do caso Celso Cota foi proferida no dia 20 de outubro de 2022. Na ocasião, o TRE confirmou o indeferimento do registro da candidatura de Celso Cota. A Corte Regional decidiu ainda que deveriam ser realizadas novas eleições para prefeito e vice-prefeito do município. Porém, Celso Cota recorreu novamente e o processo vai voltar para o Tribunal Superior Eleitoral. Procurado pela TV UFOP, a assessoria de Celso Cota diz que só vai se pronunciar após o trânsito julgado, que é quando a sentença do juiz ou juíza é definitiva. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho